E eu voltei de cirurgia também, né? Então, eu... Você se lesionou? Eu me lesionei antes das Olimpíadas. Onde? Foi, tipo assim, dez meses antes das Olimpíadas. E era um... Foi um ligamento do joelho. Nossa, e aquele medo? Não, e é assim, uma cirurgia de seis a oito meses pra recuperar. Imagina, dez meses pra Olimpíada. Que eu treinei real, assim, foi um mês, assim, na realidade. Foi... Hoje eu vejo, assim, bah, foi loucura pra conseguir essa medalha, assim. Mas te bateu aquele pensamento de, tipo assim... Tô cortada. Melhor não... Não, no dia, assim, eu falei, ah... Não sei se dá pra falar aqui, mas é... Não, vou falar. Fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu, sabe? Eu falei, não, hein? Preparei, eu tava na melhor fase, sabe? A Olimpíada tava pertinho. Você tava voando. Tá voando. Eu falei, ah, não, cara, no treinamento. Era uma sexta-feira, assim, o corpo já tava moído. Aí, sabe aquele, ah, o último que eu vou fazer. Ah, mentira. Ah, não se faz isso, né? Não falo o último. Tá bom, já. Né, foi isso. O que foi, você caiu em cima do seu joelho? Não, cara, foi uma coisa muito besta, assim, a menina foi entrar um golpe, eu fui tentar sair com a perna e nessa o joelho rodou. E aí, pau, já escutei muito. Não, é uma dor insuportável. Só que eu tenho um negócio, assim, que quando eu me machuco, eu trava, assim, eu não consigo nem gritar. Então, eu trava, assim, eu falei, ah, eu me machuquei. E a galera, ah, tá, Mayra, levanta aí. Você tá, Serena? Você tá, galera, eu me machuquei. E eu já tinha rompido o outro joelho, né? A mesa, então eu senti, ah, estourou, estourou. Vamos fazer a ressonância. Fez, pum, rompido. Aí é faca, né? E não tem o que fazer, tem que ir pra faca. Falei, vamos fazer ou não vou fazer? Porque daí dá pra fazer na musculação, segurar a perna e não operar. Só que o joelho fica bambu. Fica bambu. E pode ser que você fosse lutar e se arregaçar, você dá mais. Não, não, daí não dava, né? Aí, ah, dei um dia, assim, pra me desesperar, pra chorar, pra ficar mal. Pra dar uns gritos em casa sozinha. É, mas daí no outro dia eu já tava, ah, recuperando, fazendo o que dava, puxando ferro por braço, assim. Mas foi uma loucura, assim. Teve dias, assim, que eu, ah, não, chega, hein. Não aguento mais, sabe? Não aguento mais. Porque o lance é uma recuperação longa. Você deve ter feito o quê? Tipo assim, você deve ter ido no limite do possível pra, tipo, eu preciso me recuperar o quanto antes? É, e a recuperação, a fisioterapia teve que ser mais acelerada. Então a dor de recuperar aquilo ali foi um inferno, né? Oh, isso é chato pra caralho fazer, né? É um saco, é um saco. Porque eu tô acostumada, imagina, todo dia treinar, sair na porrada, fazer academia, fazer tudo. Daqui a pouco, não. Gelinho. Parada, gelo, perna pra cima. Vai assistir a TV. E vai assistir TV, vai assistir sério. Nossa, você no auge, tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui, mano? E com a Olimpíada chegando, minhas adversárias lá, treinando e competindo. Foi um desesperador, hein? Foi total cabeça ali naquela hora. Nossa, galera, porque você fica, ou eu tô cortada, ou se eu conseguir... Vou chegar no meu... As meninas tão muito melhor que eu. Mas tava. Mas aí que eu botei, assim, eu não vou chegar fisicamente melhor que elas, nem tecnicamente de judô, que eu não vou conseguir pegar kimono, vou trabalhar minha cabeça. Todo dia eu trabalhava na minha cabeça. Todo dia eu acordava, não, o que que eu posso ser melhor agora? Como é que eu posso? Fortalecendo, fortalecendo. Cara, eu cheguei lá, assim, ó... Forte. Cara, pode vir o que vier, eu vou... Aquele cachorrinho, o meme do cachorrinho, que a casa tá pegando fogo e o cachorrinho tá assim, ó. Aham. Na moral, ele tá sentado assim, a casa dele tá pegando fogo. Tchau. 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 Tchau.